Beleza. É, não funciona. Beleza, vamo lá. Então... Você é o primeiro Ember. Vamos ver o que eu tô... Em large person dá menos 1 no ataque. Oi, desculpa? Em large person? Sério? Seria. Dá, mas você vai ganhar força também junto. Ah, então você perde 1 e ganha 1. É, você aumenta dano. Dano e alcance. A primeira coisa que eu faço é dar um Boiling... Não. Um large person. Um Hogar. Você começa com jurar Paladas Arcanas, aí no turno seguinte ele cresce. Troca. Bem. Tem que estar perto pra você fazer isso? Não precisa não. Beleza. Esse monge faz alguma coisa? Esse monge faz alguma coisa ou sua vez Hogar? Ahn... Bom. Eu acho que eu vou... Eu vou esperar o anão. Eu não sei o meu anão, tá? Mas eu vou esperar ele. Sua vez é Lorde. Aguardando a assinatura... Tá com quem mano? Não é tanque, né? Cara, essa monge aqui... A Vidya, né? Ela dá um pulo pra cá... Tchuf, muito bonito. Faz uma pose de gagarça criando pra vocês. UUUUUUUUUUUUUUUUUUAAH! Eu vou dar um stick web... aqui. Web? É. Beleza. Acho que mais ou menos aqui seria mais efetivo. É porque aqui pega a monja. E eu não tô vendo o cara, eu tô acreditando que ali vai pegar o cara de trás também. E eu acho que o alcance desse negócio é absurdo, é. Olha o tamanho, desenha aí pra mim, Kappa. Espera aí, é 20 de raio, então... Pra desenhar círculo é alt, né? Acho que sim. É só clicar e... ah, não sei. Mas você pode fazer normal o quadrado se preferir, não tem problema não. É, eu acho que é melhor. Vou fazer um quadrado de 40, mas ele é circular, tá? Beleza. Espera aí. Mais ou menos isso daqui. Isso aqui... É 20 de raio. Então ele tem 40 de lado. Acho que tá certo. É, 40 por 40. Não é 5 cada um? Isso. Então é mais ou menos assim, ó. Não, porque tipo, o raio seria a partir daqui, ó. É 20 de raio, não é? É 20 de raio. É. Esse é um raio de... Ah, tá. Então, é só o que eu desenhei. Nossa, que grande. É o que tá me ligando? É, bem grande. Alô, opa. É. Olha ali. Vixe. Beleza. Acho que vou tirar o Ricardo daqui, né? É melhor montar ele. Pronto. Você mandou o Ricardo no Dark Crusade. Eu acho que você zoou o chat, velho. Não, tá certo. Tudo bem. Vou ter o Ricardo volta. E, cara, tipo, aquela teia de aranha gigantesca. Surgiu ali, Peppa. Começou a falar palavras arcanas. Começou a surgir, assim, da parede. Tipo, assim, linda no meio, assim. Uma pedra gigantesca ali no meio. Qual que é o DC, Peppa? Dezoito. Peraí que eu vou errado. Vou ler o Will no Reflexos. Beleza. A Monja, ela conseguiu passar. Outro cara ficou preso. Outro cara tá totalmente preso na teia. Ela, ah, a tia conseguiu passar. Ela conseguiu pular. Não chega nele. Foi mal. Não, cara, não tem perdão. Sua vez, Tordak. Ih, tipo, você vê que a teia de aranha é gigantesca na sua frente. Teia de aranha. Eu vou andando devagarinho. Agora, se vocês quiserem incendiar essa teia de aranha, todo mundo que estiver dentro dela toma 2 D4 de dano por turno, viu? Só que eu acho que você perde aula também não. Sim, provavelmente. Sim. Não, mas eu tô falando disso depois, né? Deu que eu não quero entrar ali no meio dos 5 pra fazer uma porrada. Cara, eu descerto. Eu não consigo bater nesse cara aqui, né? Então, não dá. Não dá. Deu que se eu andar 1 na diagonal, eu vou estar muito encrencado, cara. Eu vou ficar aqui literalmente no meio do caminho, em defesa total. Beleza, então você anda aí pra frente, pega o escudo pra frente, bate no peito e fala, venham, venham, venham. Sua vez, Cogger. Aqui é o momento que a forma defensiva faz falta. Oi, desculpa? A magia funcionou já? Não, é só no final do turno da Ember, quando chegar ela de novo. Mas a Ember é 29? Não, mas a gente atrasou, né, na verdade. Ah, é? O cara 13 tá pegando sim na teia, Caio. Ô, Caio, só pra contar, eu acho que só você vai estar vendo isso, mas o raio 20 seria mais ou menos isso daqui. Tá, beleza. É que é mais fácil você criar um token e colocar uma aura nele que fica mais fácil de ver. É, com certeza. Ó, vem aqui, 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 aqui... É que eu não sei se vocês estão vendo, mas... Hum, não tô vendo não. É, como que eu faço pra eles verem? Eu tô vendo, deixa aí, deixa aí que eu tô desenhando a teia na sua área. Beleza, é assim, ó. Pegou outro cara aqui, eu acho, inclusive. Esse cara aqui da frente. Deixa eu rolar o reflexo dele. E o cara ali de trás. É que eu fiz isso jogando um RPG com o Rocks, que eu tenho que jogar aquela magia que fica presa no chão, destruindo. Ele fez um Pokém que era bem mais fácil. Saudades, Rocks. Beleza. Prendeu esses dois caras aqui, ó, na teia. Tá vendo? Tem uma teia neles. Aqui, ó, esses dois aqui da frente. O lado de trás passou e a tia passou. Ah, eu vou preparar a ação. Chegar aqui eu vou dar um soco. Beleza, então eu vou preparar uma ação. Engraçado é que eu vou preparar uma ação pra mesma coisa o cara do seu lado. Pilar! Deixa eu ver pra cá, velho. Quem vem primeiro? Pronto. Tá todo mundo preparando a ação. Beleza. Esse cara aqui tá preso na web. Pra sair da web eu tenho que colar CMD, né? CMD? É, ou você pode tentar dar um ataque na web, como é que era? Causar 15 de dano. Sem ser cortante. Ele é um Mung, ele não corta, ele só bate com a mão. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu abrir ele aqui e tentar rolar o CMD. Qual era a dificuldade? 18. É da magia. Dando magia? Uhum. Então o cara começa a se revirar na teia pra tentar se libertar da teia. Não, não vai ser hoje que ele vai fazer isso. O cara tentando e não consegue se libertar da teia. Sua vez, Dora. Eu vou... Eu vou... Você tem cara de boas, viu? Pode usar seu blazer. Ah, mas não é a Nox ainda. Eu acho que a gente não treta com a Nox ainda com esse papo. Gente! Ô Caio, era pra eu estar vendo essa cobra gigante aqui no foco? Cobra gigante? Eu acho que não tem cobra gigante. Eu acho que não tem cobra gigante. Não é o rio? É o rio. Bom, se não fosse pra você ver, eu não era que ia ter contado. É, tem um bicho ali. É, você vê alguma coisa lá, o roger. Não é uma cobra gigante. É pior que uma cobra gigante. Gente, é pior lá no fundo. Eu vou andar até... Eu vou andar até aqui? Eu vou tirar isso. Ah, tá. Agora também é bestir. É o real round. Ué, que safado. Eu acho que a gente tá fudido. Beleza, você deu uma sinigada em quem? Olha, eu perdi a... O cara que tá preso na teia. O cara tá lá preso na teia, levou uma sinigada na cabeça. Eu acho que ele deve estar indefeso, não é? É, indefesa ele não tá. Ele tomou uma sinigada na cabeça. Ele só tá meio rapa ali. É bom que assim eu não erro. O cara ali atrás, com tudo que tá preso ali, começa a se revirar. Ah, bravo. E se ele sai do negócio? Não, ele continua... Não, ele saiu. Ele conseguiu sair. Bobo mesmo? Sim, ele chama bobo. Beleza. Tá bom. Mas que nome... Ah, eu não tinha ficado preso. Esquece. Só toma pra trás. Ele sai da área da web. Esquece, esquece. Sua vez, Amber. Ok. Roger fica grande. Beleza. Então, o Roger cresce. Então, matar. Chega aqui. Você empurra o touro daqui pra trás. Mas esse monge aqui, que tá pra nação, ele dá um soco em você. Como ele apareceu no meu campo, eu não dou um soco nele também? Não, foi o contrário. Você que apareceu no dele. Mas eu podia ter crescido pra trás. Ah, agora ela tava lá. Cadê o soco dele? Ah, eu tô procurando a porta. Ah, agora não ocupa espaço, na verdade. Beleza. Mas a gente erra de qualquer forma, viu? Muito bom. Bate numa parte dura do seu corpo, você não sente. Um músculo que você tem na perna. Que forte. Beleza. Beleza. Agora é a vez dele, de verdade. Ô, Roger, você quer andar contra a sua vontade? Vou fazer um burro aqui com você. Beleza. Eu teria dois socos, Roger. Um OR feio. O outro te acerto, causo... 14 de dano. Que? Foi um crítico. Confirmado. Caralho. Caralho. Acho que é só ser a Kai quando você cresce também, né? Eu acho que sim. Kai. Então, porra! Ele dá um... Cara, ele dá um soco no meio das suas pernas, cara. Doeu. Doeu bastante. Doeu pra caralho. Tô vendo que eu vou cair nisso aqui, tá ligado? Tem muito ataque pra eu tomar. Esse cara aqui dá um passo pra cá. Eluard, você for a situação? Estou preparado? Pode bater nele. Nossa. Você acerta. Pega o... Foi... Doze de dano. E ele chega aqui. E ele te dá um soco, Fael. Tô pegando a porta, cara. Não o cara. Pronto. Ele chega aqui e te dá um soco. Ah, do ferry, vai. Você deu o ferry. Poxa. Acho que eu errei. Você acertou. E você derrubou o cara. Então, você... O cara mandou pra frente, você... Deu um forte nele. Quando ele desperta, você foi dar um soco e você... PÁ! Mandou a mão pra frente e... PÁ! Já vai chutar com a sua hacker. E tipo, o cara caiu no chão. Machucado. Inconsciente. Achei ele da área. E aí... Você não vai chegar perto do Hoga? Tô te protegendo, Hoga. Tô te protegendo, Hoga. Bem, em vez da monja mais forte... Ela dá um passo pra cá. Olha pro Hoga. Você é grande. Mas não é maior que Asmodeus. Vamos te dar um... Um pulo aqui no osso. Eu acho que Asmodeus deve ser maior, né? Não, tá com certeza. Quanto é só associar a Hoga atualmente? Baixa. 14. Causei 10 dano. Nossa... Você tá com quanta vida, cara? Ô, ô, Elan. Sai daí um pouquinho pra gente ver a vida dele. Exatamente 1. Cara, você tem uma poção de Kurimod, né? A gente usa. Usar poção engajada, acho que é uma ataque por identidade. Não sei se você anda pra trás. Tinha um passo pra trás, né? Então cara, ela veio, pulou e deu uma voadeira no seu joelho. Pua! Deu uma virada assim no joelho, quase quebrando, sabe? Foi muito forte o chute dela. Eu acho que eu deito agora o cara na minha frente. Esse cara aqui... Não, ele tá preso na teia. Ele pode tentar te bater ou tentar se soltar. Mas se ele tentar te bater, ele tem penalidade, provavelmente. Ele tá tentando se soltar, não conseguiu. Eu não sei como funciona o Web 3. Qual é a ação da Web 3? Eu acho que ele tá Grapple. É Entangled. Entangled é mais fraco. Acho que é mais forte. É Grapple. 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 Ele pode atacar, acho que tem penalidade. Mas ele tenta se soltar e não conseguiu. Ok. Ele entra Grapple. Sua vez, Peppa. Tá. Deixa eu ver. Acho que eu vou dar... Se eu der um Create Pitch, tem chance do Roger cair e a mulher tem muita... Não é possível, cara. Vou dar um Magic Missile nela. Beleza. Só jogar. Não tem o que fazer com o Magic Missile. Tem que tomar e ficar quieto. 11. Então? 11 de dano na testa. Aponta o dedo pra ela. Saem faíscas mágicas à sua mão. E voam até ela e ela não tem o que fazer. Ela tomou e fica quieto. Explode o Missile Magic na cara dela. Não. Perde um pouco. Tordak. Eu vou aguardar o Roger. Ah, aguarda o Roger. Boa! Mas eu não... Eu fiz o que era pra eu fazer, cara. Que era tipo... Não, eu terminei de conjurar magia. Aí eu andei pra frente. Não, é porque aí você fez a coisa do monge. Eu fiquei esperando. Beleza. Escolhe alguém pra dar um enrolar aí. Na mulher. Estou dando a mulher pra tirar o ataque dela. O Roger dá um enrolar pra trás aí. Isso, segura. Estou rolando um will dela aqui. Bem, um turno ficou pelo menos. Quando rolar eu falo se for aí. Se for aí. Foi um turno só. Droca. Ô, Gordo, você pode passar por mim, viu? Eu sei, mas eu vou pra onde? Pra teia? Eu não tenho de parar. Hum... Pode passar por aqui, se você quiser. O que o Roger tem? Não, mas ele não vai fazer nada. Eu vou aguardar a minha ação do Roger. Beleza. Então o Anão está esperando você, Roger. Eu estou querendo... Usa o Recuar lá. Dá um jogo. Eu realmente queria bater nessa mina. Bate. Eu vou enfiar a mão nela. Beleza. Eu espero que eu enfie a mão nela. Eu espero também. Um segundo você deve estar sentado. Você sentou os dois. Eles não tem armadura, cara. Eles são monge. Cara, você deu uma bordoada na cara dela e outra pegando baixo pra cima. Tá sangrando, a cara toda arruinada. Mas tá em pé lutando ainda, com um de vida. Só vou te contar a péssima notícia agora. Ninguém vai conseguir chegar neles. Eles vão bater você de novo. Você e ela como de vida, cara. É aquela luta épica. Tordechat. Leo Hens. Cura a Eriksdrela. O anão que coloca as costas no Roger, manda a energia dos deuses de Thorag, e você se sente revigorado. Eluard. É cura máxima, rapaz. Mas dá até orgulho. Então, né? É. Tô aqui preparando ação. Se alguém entrar no meu campo de visão, eu ataco. Dificilmente com o Roger aí no meio. O que eu posso fazer? Vem. Esse cara aqui, ele tá preso na web, longe de todo mundo. Vai tentar soltar. Não soltou. Dora. Cura. 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 Você viu o tamanho da sua vida. Cura. Basta. Olha aí, eu tirei o relógio lá pra você ver. Ah, você tá bem, hein? Tá, opa, bem encaminhado. Tá bem encaminhado pra morte. Tá bem encerradinho. Ainda mais considerando que ele é o cara com mais vida, Sérgio. Então, todo mundo aí pra 5. Uma coisa que você pode fazer também, Dória. Se você quiser, porque você não... Se você achar meio bosta, eu tô de volta. É virar o avatar, é virar o mental da vida que você tem lá. Ela não pegou esse. Pegou? Ela pegou o quê? Ela falou que ela não queria pegar o mental da vida. Era isso ou outro negócio. Ela pegou esse. Se você olhar na sua ficha, Lá na parte de Class Abilities, Class Features. Ai, cara de mexer, que nervoso. Eu acho que ela não é frente, eu não queria pegar. Ela pegou Energy Body lá de baixo. Tá vendo? Sim. Você virou o elemental da vida. Mas curar também não foi ruim. O dado não ajudou. Dá uma olhada nessa habilidade, ela é bem legal. Ela é a sua última fonte de cura. Depois, se tudo mais acabar, você tem a sair ainda. Um por três turnos, pelo menos. Pelo menos. Aí você, tipo... Você basicamente pede a energia positiva e... Puf! Explode a energia positiva em outras pessoas e cura todo mundo. Bem, o outro cara continua lá do outro lado, sem fazer nada. Eu curei o cara da teia? Não, não curou. Não curou só o Vogue. Ember, sua vez. E agora? Tocar o terror? Eu não sei. Mata! Vai ser quatro agentes do Vogue. Se você tiver alguma coisa que ela não consiga defender... Se você tiver alguma coisa que causar um de dano, eu agradeço. Pupu, aqui tem esses mágicos. Eu não tenho missões mágicos. Gente, o It não tem magia de dano. Nem causar um de dano. Um? Um mísero de dano. Não. Lembre-se das aranhas. Elas caíram com a gente com bastante ferocidade. Sua aranha não pode chegar nela e dar uma magia de nível zero. Eu acho que a aranha não consegue causar um de dano. Se a aranha causar um de dano, eu se mando. Ou eu... Cara, eu ia ser engraçado. Vamos lá. Eu vou mandar a aranha atacar ela. Então vamos rolar um ataque da aranha. Eu nem sei se eu tenho aqui a Ruby. Cadê a Ruby? Aqui tá a Ruby. Em geral, quem rola isso pra mim é o Caio. Mas talvez porque eu seja vagabundo. Aqui, a Ruby tá aqui. Ela tem uma... Ação de ataque? Não, não tem. Pior que não tem. Bem, deve estar na ficha dela. Só não coloquei aqui. Mas pode rolar. Tem que ver se ela tá certa também. Deixa eu ver. Porque ela usa o seu BBA, teoricamente. Não sei se o BBA tá colocado. Nada, ele deve ser um. Acho que o meu ainda é um. O meu ainda é um. Lembre-se que ela pode subir na teia, hein? É o ambiente dela. Bora atacar. Só rolar o ataque. Só rolar o ataque. Não, é que na verdade, eu acho que ela tem o ataque de causar destreza no ataque. Sim, sim. Só rolar o ataque. Tá certo aí. O que é que rola pra você? Mas aqui tá com força, cara. Não, tá com destreza. Ah, tá. Aqui embaixo. Tá, bite. Achei. É, brincamente. Se você jogar a teia, ela pode ficar grudada. Então ela vem pra cá, vai passando por debaixo do negócio. E pica ela, mas acho que a turza não pega. Olha, tem que fazer um ataque aqui, ó. Ela não flanqueia. Ela não flanqueia. Ela tá no mesmo quadrado. Teoricamente, é que a monge não tava precisando atenção lá. Se quisesse, é que a monge não viu. Aranha, tava precisando atenção no Rogan, basicamente. E beleza. Cara, deixa eu agir, caralho. Então, aja. Cai e não deixa eu agir, já mato. Eu vou dar boi em blud no Rogan. Beleza, essa magia, eu juro que eu não sei o que faz. Então, né? Dá mais dois de força pra ele. Ah, eu tô precisando de força, sim, viu? Você não quer? Eu tiro. Ai, meu Deus. Mas, no momento, eu quero alguma coisinha que me deixe vivo. É, diminui o tamanho e não vai pra frente. Pior que eu não tenho cura aqui comigo. Não, de boa. Eu aumento a força. Eu tenho a Desimpedal neles. Eu posso cuspir neles, se eles ficarem engordadinhos. Mas eles já estão engordados. Eu não tenho magia de dano. Gota essa magia pro Nox, cara. Então, beleza. Vou guardar o Boiling Blood e vou dar só um Evil Eye nessa mulher. E aí, diminuiu o ataque. O ataque dela. Já diminuiu. Já acabou já. Ia durar um turno só. Ah, é verdade. Dessa vez, ela não passou. Ela vai durar uns oito. Ótimo. Beleza, hein? Então, você olha feio pra ela, assim. Não vai bater no Huger. Não vai bater no... Sua porra. Esse cara aqui vai bater no Huger. Vai dar um Full of Glows. Causei sete de dano em você. Um errou, um acertouço. Acertou sete. Esse cara aqui já morreu. Agora é a vez da chefe. Ela vai dar um Full of Glows. Dois, um cai. Cara, ela errou os dois. Eu tirei onze e quatorze. Menos os dois da negócio da Amber. Vai estar nove e doze. Viu como é que eu salvo você? Muito obrigado, amigo. Estou reclamando aí, ó. Beleza, o cara que está aqui na teia, dessa vez ele vai tentar atacar você. Em vez de tentar sair da teia. Não, ele tem que tentar sair da teia. Mas com as penalidades da teia ele não faz nada. Ele fica tentando teia e passar a ir mexer, sabe? Não faz nada. Sua vez, Peppa. Minha vez? Então, tá. Peraí. Ah, eu vou mandar o... Peraí. Não. Peraí não dá dano. Nossa, não tem nada para parar de dano de nível zero. Não, eu vou mandar meu curvo atacar então, ué. Beleza. O ataque dos familiares assassinos. A mulher já está no bico do corvo mesmo. Então, né? E o corvo vai lá, voando até ela. Olha os seus movimentos. E ataca. Ah, cadê o corvo, corvo, corvo. Na verdade, a aranha, ela sabe qual teia é slick. Quando ela constrói, qual teia não é. E aí, ela anda só pela teia, não slick. Olha, eu vou dizer que o corvo acertou ela. E causou um de dano não letal. Ela está com zero de vida. Se a gente ainda. Mas se ela dá uma ação padrão, ela pode ficar menos zero. Menos zero, né? Agora, Hogar. Hogar, sua vez, Hogar. É a hora das três. Ela junta e dá um Power Vegeta nela. Vai lá. Vamos lá. Se ela cair no primeiro, vai no outro. Do lado aqui. Vamos lá. Nossa. Bem, você acertou ela porque ela está com zero de vida. Ela está sem destreza. Não. Ela está sem destreza mesmo? Espera aí. Acho que você errou os ataques. Fala isso, não. Eu acho que ela está ficando Instagram. Ela está segurando assim. Ela está ficando atrás, está machucada pra caramba. Aí você errou os dois ataques. Não, não fala isso. Eu acho que rola uma cartinha aí, hein? É verdade. Tem isso. Dá mais um ataque. É verdade. Tem que ter fonte. Pode dar normal. Não derrolar o ataque. Não deu problema. Tor deck. Qual a penalidade de eu usar o arco aqui pra acertar ela? Menos oito. É. Quatro? Quatro da cobertura e quatro da tangage de Conroger. Os oito. Conroger! Eu não tenho culpa que você não tenha o talento pra não ter a penalidade de... Aliado a essa aí. Blá, 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 blá. Você não tem culpa por isso. Você tem culpa por outras coisas. Por que você não anda até aqui, assim, tipo, da porrada na galera? Porque ele vai ficar grappled. É. Depois ele sai. Você fica grappled. Depois o... Peppa da Dismiss na teia, sei lá. Ô, cara, aqui eu fico grappled. Aqui não. Aqui. Tipo, vem aqui, vem pra cá, tá ligado? E bate nesse cara. Não, aqui já é teia, caralho. Não, você vem aqui... Tudo diz aqui já é teia, Marcelo. Aqui é teia, alguém. Você vem aqui, aqui onde eu tô, na minha régua. Na minha reta, na minha linha ao lado. Aqui, tá vendo? E daqui, você vem pra cá. Não, aí eu vou ficar grappled. Tudo bem, você vai bater no cara? Não vou bater no cara. Ele vai ficar grappled. Ele pode até tentar bater, mas... Bom, o arco aqui eu consigo acertar. Ou só vai ter uma cobertura. Vai ter penalidade do Ruger só. Tem cobertura só. Só tem penalidade do Ruger, só. Só menos quatro. Menos quatro. É melhor que nada. Ele tem gauge ainda. Sim, essa é a penalidade que tá contando. Ah, tá. Mas não tem cover do Monk, do Ruger, nem nada do tipo? Olha, nesse caso não. O cara tá preso na aná. 18. Você acertou em cima, cara. Porque tem 18 de CA. E aquela flecha no peito dela, 8 de dano. Quando a luta termina com a flechada do anão, cara. Porque tem alguma coisa muito errada. A luta sempre termina com a flechada do anão, cara. Flechada, martelada, machadada. O anão deve ser arqueiro, cara. Então. Essa vez, Eluard. Dá um stone first com uma flecha, né? Tá. Agora que ela não tá mais aqui. E esse cara tá com grappled. Eu consigo pular com o Acrobatics pra cá? Consegue. Eu vou fazer isso. Eu venho pra cá. Eu tô preso na parede, cara. Falou o Acrobatics primeiro. Tá. 18 tem mais 5 do Darnelly. Tranquilo. Tranquilo. Então ele sai pulando, as botinhas dele dão um pulo no ar. Tchuf, ele chega aqui. Tá, beleza. E eu... Paro... Eu bato no cara que tá aqui do lado do rover. Beleza. Belo dano. 14 de dano. Uff. O cara tomou um dano muito alto. Mas caiu. Vem. Esse cara que tá na teia vai tentar sair da teia. Então ele vai tentar lá soltar. Olha, soltou. Será assim? E anda pra cá. Se virou um ataque pulando, ele se o editor. Ele é que vai te bater nele. Então ele soltou da teia inferno. Tá voando. É. Ó, o Esther acabou de comentar. Inclusive, vamos te chamar... Hells Boats. Tudo termina com ataque à distância. Beleza. Dora. É... Peraí, vou clicar no tanque. Eu vou... O que eu faço? O povo... Cura. Nossa, mas e os bichos que estão lá pra cima, hein? Então, pra gente bater nele, a gente tem que tacar um foguário. Ô, Caio, uma pergunta. O Blue Rush, eu sou obrigado a arrastar o cara pra trás? Eu posso tacar isso dos lados? Você tem que ser pra trás ou assim. Você pode fazer assim, se você quiser. Entendeu? Tem que ser, tipo... Andando um quadrado pra trás, mas pode ser na diagonal pra trás. Não problema nenhum. Tá. Pode dar certo. Você tá falando assim, jogar na teia. Dá certo. Saiu da teia? Volta! Eu ia tacar longe. Só que daí um animal ficou grande aqui. Mas eu não quero curar. Não cura, só tá o Hoggar machucado. Não posso usar nele skill? Skill de cura não cura, docentivente. Demora, tipo, dias pra curar. Você pode virar o elemental. É pra ver se a pessoa tá envenenada, tentar estabilizar ela, tipo, parar sangramento, essas coisas. Você pode virar o elemental de energia positiva, você vai cuidar ele um pouquinho. Tá bom. Então, cara, da hora fecha os olhos, faz força, se transforma numa forma de energia positiva completamente, sabe? Tipo, ela muda completamente, fica dourada. E atravessa você, eu vou virar a carinha da alegria. Ela vira uma bola dourada, tipo, atravessa você, Hoggar, volta pra ela estar aqui. Quanto isso cura? Hum, fácil ideia. Curé, deixa eu ver. É, mais um... Deixa eu rolar um negócio assim. Beleza. Não tem nada. Não, pera aí. Não, não, é isso. Não trouxeu? Não tem nada escrito nele. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Minha de boia. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu não sei o que se faz, mas não usei esse negócio também. Ó, é um D6 mais um por nível de oráculo, então. D6 mais três. Uhum. Hoggar é um poço de cura. Então, só rolar um D6 mais três. Pode usar esse D6 mais três. A vantagem dessa forma, principalmente, é que você fica imune à crítica e os NIC atacam, essas coisas. É, você fica bem vulnerável, você não tem mais ponto vital. Curou cinco. Nossa, eu apertei esse time querendo um negócio aí, desculpa. Beleza. Bem, o cara continua sem fazer nada. Ember, não, só vê você, vai ser pra você, essas coisas. Só vê, Ember. Tem um... A Ruby vai dar um ataque no brother aí. Beleza. O cara tá se... Qual deles tá atacando, depende. Esse brother aqui. Boa, rapidão. Qual? Ah, tá. Beleza. Ele vai tentar dar uma oportunidade nela, viu? Calma. Antes de mais nada, eu vou dar um Evil Eye nele pra digitar. Beleza. Reduziu o que? O ataque? CA. Beleza. Reduziu o CA. Não passou. E agora eu dou um ataque com a Ruby. Quanto é a CA da Ruby? Cara, é alta, viu? A Ruby, cadê as defensas? Dezenove aqui. Deve ter mais até, eu acho, pra falar, guardado pra Ruby. Mas... Mas... Acertou, né? Quer dizer, eu não acertei ela. Um de dano. E agora... Dezenove, a Atitude. Atitude. Não fiquei, falei 20 pro lado. Então, a Ruby tem cima dele. Mordeu. A Ruby pulou isso do cara e mordeu o cara na teia. A Aranha na teia tá sentindo em casa. Talvez, a vez esse redator aqui, que tá com um quanto de vida? Cinco de vida. Ele vai atacar você, Lorde. Vou te dar um... Beleza. Beleza. O que você faz? Dois com dois soltos. Não. Volto. Tô só... Tô todo mundo esquivado de maneira natural. Tipo, se eu for gastar aqui, eu vou ficar sem penache de uma coisa. Quantos você há? Uma pergunta. Desculpa. 20. Eu acertei um ataque, causei ele 9 de dano. O outro errei. O que é isso, Leon? Bem, essa tia já caiu. Esse redator aqui de cima agora tá preso. Vai tentar socar você, Hogar. Mesmo preso, ele vai tentar socar. Tanto bem. Mas como ele tá preso na aranha, na teia, ele não consegue nem se mexer direito. De uma vez, Peppa. Eu não tenho muita coisa pra fazer, não. Eu posso dar uma poção pro Hogar? Ele tem que tomar no turno dele, mas... Ele tem que ter nada, realmente, acho. Você pode, como foi um de action, dar uma poção pra ele, mas... Pode dar pra ele a poção, ele toma no turno dele, se você quiser. Hum, não. A minha ideia era curar ele, Leon. É, eu tenho uma poção, então. Não, então não sei o que eu faço, não. Ah, traz o turno, vai que os caras morrem. É, vou atrasar aqui as coisas. Beleza. Hogar. Bater no cara na minha frente. Manda bala. Então, você esmurrou o cara. Qual da frente? Tem dois. Não sei qual ela tá atacando. Tá preso ou contra? Tá preso. Esse aqui não tá morto? Ainda não. Com um soco, ele cai. Ah, então vou finalizar esse e dar um outro. Beleza. Então, você... Porque eu tenho uma porta, a gente no saco. Você esmurrou um cara. Ele caiu. E o outro soco, você bateu ali no cara também. Ficou de dano. Ele ainda não caiu. Tá quase. Tordek. Pera aí. Vamos lá. Oh, Kai. Vou soltar o arco e dar um burrush pra esse cara vim aqui. Manda bala. Oh, esqueci. Tá com... Rola de novo. Rola de novo. Você vê o gordo caindo lá, tá ligado? Boa. 8 a 80 o negócio. Pera aí. Você só errou. Você não conseguiu empurrar o cara. Ficou firme, não... Segurou firme e não foi empurrado pra trás. Eluard. Eu bato no cara que tá na minha frente. Tipo, eu tento acertar ele. Beleza. Manda bala. E você derruba o cara. Beleza. E com ação de movimento eu venho pra cá. Beleza. O 13. Já tá fora do combate. Sua vez, Dória. Você ainda tá naquela forma de vírus. Você pode continuar curando. Naquela forma. Tá, continuo. Ótimo. Vem aqui novamente em você. Rogério, volta. Cura de novo um d6 mais 3. Dória. Tá, tem... Um 7. Porra. Sua vez, Zember. Vamos lá. Morreu. Eu não consigo mais ver onde tem inimigos. Tem uma bota lá atrás. Onde? Esse brother aqui? Onde? 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 Pega lá. Eu faço isso. Eu vou vir aqui onde está a minha aranha. Onde? Onde? E aí? Onde? E... Vou ficar aqui de boa. Beleza. Não tô vendo mais inimigo, caralho. Ah, tô vendo sim. Tem um brother aqui, ó. É, dois inimigos. Tirar o quê? O CA. Beleza, ele não passou. Então ele tá com... Vindo o CA. E aí ele morrer, provavelmente. Ele morre. Vai acontecer daqui a pouco. Sua vez, Peppa. O cara tá muito mal? Ele tá inteiro ainda, na verdade. Ó, o rolê é o seguinte. Eu tenho uma magia. Vocês foram por longe. Create Peach. Você acha que usar nesse cara é besteira? Não, não. Não, não. Eu tô falando do cara lá atrás. Ah, tá. Guarda que a gente chegou no chefe aí. Então eu vou guardar. Por enquanto eu vou assistir pra não gastar o end também. Se tem alguma coisa pra fazer. Sua vez. Sua vez, Fogger. Eu consigo atacar por cima aqui, né? Você só tem problema de cobertura, mas consegue. Ele tem menos 4 pra atacar por causa do Tordek. Mas consegue. O Tordek é um anão. O cara não é muito grande também, não. Fica comigo. Ele é um anão e eu sou gigante. Não tem como eu tenho raça de finalidade. Você acertou os dois ataques e você derrubou o cara, né? Dando. 3 e 3. E você dá dois socos no cara e o cara cai. O Tordek, pega o seu arco de volta e atira no cara lá embaixo. Com a Hebe aí você não consegue atirar nele. O Hebe atrapalha. Atrapalha. Oh! Antiga, ela tava no chão. Não, o Hebe é tipo, nossa, não é uma coisa de gigantesco. É tipo, é tipo, a, Senhor dos Anéis, aquela parte que o Frodo tá correndo nas teias e que ele fica preso. É aquilo lá. Tá, tipo, a gente tá meio parado aqui. A Hebe dura vários minutos ou até o Pepa dar a Dispel. O Pepa pode fazer isso de boa. Vou dar a Dispel pra ela. Não, 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 calma lá, você não vai dar a Dispel ainda não, filho. Deixa eu botar uma bossa. Vocês querem fazer o que? Escurar um pouco? Ah, então escure um pouco. É, um 2d8 é mais 3. Cura, então funciona, hein? A Dora pode usar mais uma daquela, né? Pode. A última é aquela cura. Não, é aquela cura de coisa, da forma ainda. Explora mesmo. Então é ótimo aquela da Yange. Depois ela tem só mais dois chanelos. Só o Marral? Sim, mas eu não sou escrava, tá? Por que isso aí? Não é quando ela tiver nada. Essa farma dura quanto tempo? Ela pode usar o número de Hanus por dia, igual o nível de oráculo, mais um. Então vai acabar de qualquer jeito, não. Não, porque eu não sei se você sentiu. É, ela pode usar quando ela quiser. Ela pode começar no outro de bom. Mas você quer que ela use em você? Você quer usar nela? Você quer usar nele, Dora? Eu não sei também. Se eu parar, depois eu posso começar de novo menos tempo? Não, só os turnos. Não, só os turnos. Você pode usar três turnos, basicamente. Você usou dois já, você pode usar agora, só depois, se você quiser. Tá. É, quem preferiu ir? Não, o grandão. Grandão que você tem mais. Ah, não, pode ser. Beleza, então a Dora vira novamente, aumenta a energia, vem até em você, volta. Três. Um, dois. Ou seis. Bom, quase full. Ó, frascos com frutas e legumes conservadas e pilhas de carne salgada preenchem as prateleiras esculpidas nas paredes rochosas dessa sala. Há meia dúzia de mesas amontoadas com pergaminhos, livros e papéis e uma teia de aranha gigante nela. É a descrição dessa sala. E vocês conseguem ver aqui na frente, o bobo tá lá, a gente saiu da teia e tá do outro lado. E vocês conseguem ver o que parece um jardim, tipo lá, um jardim interno, um verdejante e tudo mais lá na frente. Bom, acho que agora você pode despegar isso aqui, né? Despegar. Beleza. E eu acho bom você ficar atrás também com o tempo. É pra dar uma piscada, falar umas palavras arcanas e a teia simplesmente puxa e desaparece no ar. E o carinha aqui dá um passo pra frente. E fúria. Ah, vocês não vão pegar. Pegar o quê? A lei de demônia. Ah. Eu acho que nós vamos aqui. Vamos lá. Cada vez que eu rolo o dado, eu tô mais cadeirante, cara. Foi de 14 pra 10 pra 8. Não, né? Por nós. Um, dois, três, tudo mundo aqui já, né? Então, eu arde, você primeiro agir. Deixa eu pro agir depois da Amy. Ember, sua vez. Ah, puta. Você é 50? Eloy, depois você se enfia na frente. Onde tem? Minha. Porque eu vou dar o evil eye nele, eu tenho que dar 30 fil... Eu acho que pra baixo é melhor, hein? Aqui é melhor. Aí você pode usar uma mesa como segurança. Beleza, eu venho aqui. Doe voar ali, cara. Beleza. Tirar, tirar ataque. Vai aqui, né? Beleza. Ele tá aí com... Menos 2 em ataque. Você olha pra ele, ele olha feio pra você de volta, mas ele fica ali perturbado com isso. Sua vez, Eloard. Vou pra frente da Amy, se eu conseguir chegar lá. Se eu conseguir. Para aqui. Beleza. E... Veio, da criatura... Ah, pode ir. Lado de defesa. Ah, eu... A verdade... É, eu entrei em uma defesa, vai. For... Você vai entrar em full defense? Eu posso entrar em full defense, mas não tem nada. Bom, é que full defense é uma ação padrão, na verdade. Então eu entre em full defense. Valeza, então você... Full defense. E o cara vem até aqui e te ataca. Ele usa um... Uma... 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 Uma lança. Sua CH? 20 normalmente, mais 4 do full defense, menos... Ah, o cara tem menos 2% a. Cara, por muito pouco ele não te pega, ele rolou muito bem dado. Desgraça. Você teve o seu full defense, você teve o bônus da Ender aí. E ia ser 15 de dano. Nossa. Por muito pouco ele não me pega ou... Ou ele me pega? Por muito pouco ele não te pega. Ah, então tomei 15 de dano. Na verdade. Eu rolei... Não, você não tomou 15 de dano. Por muito pouco ele me pega. Não. Por muito pouco ele não te pega. Não te pegou, pronto. Não, beleza. Não me pegou. Ufa, valeu. Valeu, valeu. Obrigado, Ender. Um abraço. É, eu não sei se eu tenho muita coisa pra fazer. Bom, vamos usar varinha, né? Gastas varinha. Ah, varinha é uma boa. Tenta pegar um melhor pra tirar e que não tem gente na frente. É, é porque eu tava me enxergando na Ender. Daqui? Ok, você chega até isso, sobe na mesa. Derda mesmo. Subra na mesa. Subra na mesa. Subra na mesa. Nossa, tá aí subindo uma mesa cheia de papel. Bota a farinha pra lá. Deixa mais legal. E atira. Eu acho que você acertou, viu? Você acertou de toque? Acerte de toque, talvez tenha pego. Deixa eu pegar aqui. Então você aponta a varinha pro cara e atira. Deixa eu ver aqui. Ele deve ter pego porque ele é grande. Ele deve ter CA, mas não de toque. Você pegou sim. Então rola aí. Dois dê quatro. Seis de dano. No próximo turno ele tá com ácido ainda e ele toma mais um dano. Então ele puf. Então você joga ácido dele com sua flecha de ácido. Tá corroendo a carne dele, sabe? Não terminou de correr completamente a carne. Rogar. Eu dou uma investida aqui. Você vai um pra baixo, por favor. Você não vai conseguir dar uma investida, gordo. Tem uma mesa no meio do caminho, velho. Eu sei, mas eu não quero que você fique no meu caminho também, né? Você vem por baixo, ué. Olha, você não acertou, Rogar. Não imaginei. Tem mais dois do... Do coisa. Uma investida vai atrar com a Rins, mas não pegou. Eu sou louco no ar, mas o cara... Tá me escondido atrás da mesa. Você não consegue fazer um estrago na mesa, apertando a mesa e tal. Sua vez, Tor Deck. Eu acho que eu só vou andar, né? Você pode andar e atirar com o seu arco. Não, não. Depois tem que pegar minha arma, ficar quieto. Então você foi andando até aí. Se não, tudo que você podia correr. Podia estar nas pernas. Deixa eu ver. Sua vez, Dora. Eu vou andar até... Aqui é um bonger. Você pode andar até aqui e fazer aquele helping que você... Tem que estar de jacente. Tem que estar de jacente. Tem que estar do lado dele. Você pode andar até aí. Basicamente. Eu aconselho ser vivente. Mas, então pode ir lá. Amber. Eu acho aqui. Vamos dar mais um evil eye nele, né? Beleza. Agora vai tirar a serra. Ele não passou nem perto, na verdade. Eluard. Eu dou um passo de a gente pra cá. E... E ataca ele. Com a rápida. Como ele está com menos CA por conta do evil eye, você acerta. Você vai acertar assim, ele vai esquivar, mas depois vem a voz da Amber na cabeça dele. Pá! Cara, esses debuffs que o Ichi dá é muito interessante. 3 dele. Beleza. Ele vai socar... Ah, ele tá incrível! Ele vai estar nos dois. Ai, posto. Vou começar pelo Lorde. Ih, eu erro, meu Lorde. Acabou. Ele pega a lança dele pra te atacar, mas você se abaixa e perde o ataque. Peppa, sua vez. Dá o dano do ácido aí dele, dos dois de pato, né? Eu já vou dar mais uma cutucada nele com a varinha, então. Beleza. Ele dá uma derretida com o ácido do Peppa, o ácido desaparece, porque ele acabou, né? Ele ia estar vindo um pro outro. Manda outro. Nossa. Dessa vez você errou. Você. Quase acertou Eluard. Roger, sua vez. Eu vou ajustar pra cá. E... Florianeta. Nossa. Rola de novo. Não, foi qualquer um. Beleza. Você acertou o segundo ataque, de qualquer forma. Você errou. E, cara, você deu um soco forte no cara. Ele... Você deu um soco na coluna dele, nas copas. Ele... Cuspiu pra frente e virou pra você com raiva. Sentei mais dano ainda, velho. Um D6. A hora deu 8 agora. Verdade. Grande, né? Verdade. Tem que fazer os ataques seus grandes até seus pequenos, cara. Tem que trocar ela. É muito ataque pra fazer. Sua vez... Tor deck. Eu vou ajustar aqui. E... Power attack. Ou não. Ele tá comendo CA, mas... E tá flanqueando. Mas... É, eu acho que não deu, não. Seu total foi... Doze de ataque e... Não sei de CA. Ele conta como Goblenoid? O que que ele é? Não, ele conta como Giant. Tá. Sua vez, olha. Se você quiser vir pra cá e ajudar o Elwar, você consegue. Qual é isso que ele falou? Ou pra cá. Não, não pode ajuste. Como é que faz isso? Cola um ataque aí. Com sua adaga. Tem lá em cima, não tem? Só rolar. Uhum. Beleza. Você chega e dá uma cutucada no cara por trás. Mas ele olha pra... E isso abriu a defesa dele pra o Elwar de bater. Eu acho que cortou tudo que o Caio falou aí. Cortou? Algumas coisas. Tá cortando muito, viu? Você tem que falar que eu tô cortando aqui. Eu reseto a coisa, gente. Acho que você acabou de resetar. Muito não. Voltei. Voltei. Beleza. Então você chega aí, olha. Pega sua adaga e... E sai um corte nas costas dele. Ele vira pra trás assim meio assustado. E nessa virada pra trás você meio que abre a defesa dele pro Edward. Então o Edward tem bônus de mais 4 pra atacar ele agora. Quando for atacar. Sua vez, Amber. Pera aí. Bom. Eu vou dar mais um Evoar nele. Eu não vou dar um Evoar nele. Tipo, eu já tirei o C.A. Se ninguém tá batendo com o Resistance nele. Tipo, não tem muito sentido. Passa. É isso. Não. Eu vou... Eu vou... Ah, um help também. É. Um help aqui. E eu vou ajudar o ataque do Edward. Oh, gente. Eu pego e bato com o meu bordão nele. Essas garotas me amam. O bônus desses buffs soma? Não, cara. Eu acho que não tinha ajuda. Eu acho que não tinha ajuda. O que? Ajuda sim. Help. Soma. Soma. Ela só não conseguiu fazer muita coisa, né? Lembra quando você dá aid em teste de Knowledge, por exemplo? Quando todo mundo ajuda. Ah, sim. Todo mundo ajuda. Sim, entendi. Sua vez, Deluard. Tem mais 4, toda bônus da Dora, mais 2... E o cara tem menos 2 de C.A. Ah, cara. Eu tô me sentindo inspirado, assim. Com as duas tentando me ajudar. E vou dar um estocado bem no meio da testa dele. Se você tirar um, você tá ligado que vai ser muito feio, né? Eu sei. Não pense nisso. Ok. Porra, isso rolou bem ainda. Nem precisava de ser ajudatório. Ha! Obrigado, Ember. Obrigado, Dora. Vocês fizeram um grande trabalho. Tive 3 no dado. Cara, eu coloquei a intenção. De outra maneira. De outra maneira. Quando o cara cai... Ele explode, quer dizer? Você já vê, então. Você já vê... O cachorro aqui lá, rosnando pra vocês. Fjord, sabe? Oh, shit. Ah, eu tô vendo outra coisa também. É a nota daqui. Aham. Vocês veem... Esse cachorro aqui, pegando fogo, rosnando pra vocês. E, atrás dele... Vocês veem... Uma figura que vocês conhecem já de outros carnavais. Vai ser difícil. A Nox. A Nox. Tipo, ela tem uns olhos meio brancos, assim, sabe? Sem tupila. Tipo... Uma aura... Que sai dela, assim, meio demoníaca, sabe? Tá bom. Eu só grito... Nox! Se renda! Vocês estão cercadas! Vocês são realmente muito corajosos de enxergar... Devo admitir isso. Mas alguns serviços acabam agora. É uma apontança pra vocês. Pagarão pelo o que fizeram! Bola de fogo? Espero que não. Falei isso aqui, mano. Nossa! Mano, isso foi 14, foi 12, foi 10, foi 8... Agora... Mas você tá bem. Agora não tem mais como descer, vai começar a subir de novo. Então... Pense por esse lado, cara. Usa o buraco no cachorro! Usa o buraco no cachorro! Usa o buraco no cachorro! Toca o cachorro de fogo na água! É o que eu tava querendo fazer. Pegar o... Pegar o... Buraco, colocar o cachorro e o rio dentro do buraco. Tipo, já enxergar o buraco de água. Se um cachorro não descer, você tinha o buraco. Se um cachorro não descer, você tinha o buraco. Se um cachorro não descer, você tinha o buraco. Se um cachorro não descer, você tinha o buraco. Só que... Falta alguém em coisão, eu acho. Eu acho que eu não rolei, peraí. A Ember não. Falta a Dora também, eu acho. Ô, Caio, se eu der drench no cachorro, o que acontece? Eu não sei o que sua magia faz, entendi. Caio uma chuva no objeto e ele fica molhado. É, fica cheio d'água. Se você jogar numa pessoa que tá em chamas, ela não tá mais em chamas, numa tocha, ela se apaga. Cara, faz um dólar e eu acho que não faz diferença pra ele. Ele pega fogo internamente, ele é um cachorro do inferno, sabe? Não faz diferença. Então você tá pra cair no rio então, né? Não, não faz diferença. E beleza, e começa a batalha final dessa Adventure Path. Primeiro a agir... É o cachorro. Ele investe até aqui. Chega até aqui. Abre a boca dele. Não. Agora, que fogo. Isso vai doer. Ah... Ah... Tem que pegar. Então, né? Cai. Calma, tô vendo como que funciona aqui. Não sei onde eu vou pegar, tá daí. Eu acho que você pega quase todo mundo aqui. Eu não pego o Peppa, basicamente. Uhul! Então, rola em reflexos. Todo mundo menos o Peppa. Ele é da puta, porco do caralho. Vamo lá. Eu vou juntar os meus Ancestors. Pera, isso é o que dele? Ah... Bafarada. 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 Não, eu sei. Mas isso é spell like ability, alguma coisa assim? Não, é uma habilidade supernatural. Ah... Deixa eu ver. Pera. Essas coisas dá pra ter spell resistance? Não, né? Não, não tem. Então, falta a Dora e você rolar. Reflexos. Falta só a Dora agora. Acho que é um dos meus primeiros danos desde que eu fui mordido pela outra. Faz tempo que eu não tomo daninho. Dora? Dora? Ah! Ó, beleza. Foi sete de dano. O Eluard, o Costela e a Dora tomam metade. Quanto que o resto tomam sete? Pra baixo ou pra cima? Pra baixo ou pra cima? Pra baixo, né? Então toma três. Dora, a Hogar... Dora, a Hogar e a Eluard tomam três, o resto tomam sete. Cara, eu juro que eu tô mais preocupado com esse sofre. Então, né? Quanto que é de dano? Sete. Sete. Deixa eu perguntar pra vocês, a família de vocês tá onde? Tá onde, tá mesmo? Aqui? Tá onde? Família de vocês dois aí. Tá ali atrás? Tá comigo. A minha tá ali atrás, eu não ouvi ela mesmo. Tá. Beleza. Sua vez, Ember. Ah, eu não coloquei o mesmo pra tocar no quinto. Tira esse A desse bicho. Depois disso, eu vou mandar meu povo voar lá pro alto, mas tudo bem. Olha, velho. Na mesma coisa que eu acho que depois ia todo mundo, se a gente matar ele logo é melhor. Ember? Ah, Ember. Tem hora que eu esqueço que eu sou a Ember, gente. Desculpa. Eu vou me movimentar pra cá. Eu vou dar um Evil Wine. Vou diminuir. Vou diminuir. Mentira. Eu vou dar o Boiling Blood no Hogger. Hogger, você tem mais dois de força. Então, cara, o seu sangue começa a ferver e você se torna um Ogro completo. Um Orque completo. E tem um Anão na sua frente. Eu queria ter meu Elixir. Eu ia estar com 28 de força. Então, vez a Nox. Cara, a Nox fecha os olhos e começa a pronunciar palavras infernal. Ali atrás. Sua vez, Dora. Alguém consegue identificar o que ela está fazendo? Caio. Vou enrolar a Spellcraft. Você pode enrolar, Peppa. A Ember acho que não tem anglo pra ver ela. É fácil? Você pode. Pode sim, se você estiver vendo. Pode enrolar. Spell... Spell... Craft. É que bom. Peppa, ela está fazendo uma congelação. Ela está conjurando uma criatura. Ela está conjurando uma criatura. Ela está conjurando uma criatura. É... Eu consigo bater nesse bicho aqui? Bater? Conse... 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 Ajudar. Não, não faz isso não. Sai de perda. Não vai compensar. Tipo... Talvez compense mais você ajudar a pessoa a acertar, se você realmente quiser ir pra frente. Mas... Mas... Você pode fazer o que você fez com o Hogan no ano passado. E pra aí, tipo, ajudar, por exemplo. Vou ajudar o Hogar. Tem. É. Dá porque ela consegue ajudar o Hogar daí. Mas eu espero, então. Eu vou esperar duas vezes depois dele, então. Você tem que agir antes, basicamente. Você pode desejar, sabe? Aqui? Não, aí... Pode ser um menos. Pode ser só aqui, ó. Vai um pra trás. Que isso só dá pra passar o ajuste. Aí você ataca ele com a sua adaga. Tá. Hum... Não conseguiu. Tem que acertar 10. São dois no dado. Aí você não conseguiu chamar o cachorro. Pelo ar, de sua vez. Eu não posso de agir pra frente. Já veio aqui. Eu vou começar a me posicionar pra tentar ajudar o pessoal com o Flank. E... Acerto. Acerto ou não? Tento acertar o focinho desse cachorro. Acertou. Acertou bonito. Não tenho nenhuma defesa especial, não. Beleza. Você chega aí... Dá uma pancada no nariz ali. Iiii... 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 Eu... Tô pensando em jogar a noca no buraco. Passa vontade. Caramba. A gente tá meio fudido. Faz o que você quiser. Eu acho que seria interessante, porque daí eu não sei se tem algo... Eu acho que ela para, porque ela vai ter que fazer um Concentrate. Ou não? Sim. Se ela cair em um buraco. Sim. Se ela cair, sim. Beleza. Então você basicamente dá um Crit Beat aí. Você começa a aprender umas palavras arcanas e... Faz um buracão aí. Tô com mais pra baixo pra entrar água. Espera aí. É, pode ser. Pode ser pra baixo, então. É, fica fácil dela sair. Não, daí entra água. Mas ela saiu com a água. Mas ela saiu com a água. Ela saiu com a água? Como? Se ela furtou, se ela souber nadar. Beleza. Eu vou rolar meus Reflectos aqui. E eu mando o Corvo voar também, tá? Voar pro alto. Beleza. Escapado a totaria toda que tá acontecendo por aqui. Não, ela caiu no buraco. Toma 2 e 6 danos de queda. Boa. Boa. Faz o Concentrate... Nossa. Faz o Concentrate dela e cai. Com menos 10 de penalidade. Espera aí. Só passa com... Um 20, eu acho. 3 e 1 no dado. Beleza. Ela perdeu a congeneração dela. Boa. Muito bom. Só da vez, Tordech. Eu vou vim aqui. Flanqueando com o novo arte. E... Bateu. Bonito no cachorro. Deu uma martelada. As costas do cachorro. Puff. Voou fogo. Mas nunca lava. Puff. Fogar. É igual quando você pega aquele spawn pra bater, pra apagar fogo, você tá apagando um cachorro. Beleza. O primeiro soco, você erra. Mas o segundo pega em cheio, cara. No focinho do cachorro. Você vai mandar ele pra trás. Boa. Bem. O cachorro não tá mais aqui. Sua vez, Amber. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Olha aqui. O seis, tá? Porque eu andei na diagonal. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Pra casa agora. Eu vou. Eu vou manter a concentração pra eu continuar fervendo. Vai, Roger. Vai, Roger. Mandou o Roger fervendo, então. Fervendo o Roger. Aumenta o dano do Javelin? Sim. Se aumenta a força, eu não tenho. 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 Tá bom. Vez da Nox. Não só o dano, mas o dado do dano também. Não, o dado. É, o dado. Isso que eu queria dizer. Aumenta também. Vai pra D8, eu acho. D8 também. Cara, ela ficou muito puta com o que aconteceu agora, sabe? Tipo, muito. Ela gritam as palavras, maldito, irei buscar em você agora. Vai ter que falar. Sabe o noturno do X-Men? Sim. Ah, é a porta. Ah, é a porta. Em cima da minha. Que bonitinha. Acabou o turno dela. Sua vez, Dora. É a hora de fugir, cara. Só diga isso. Ah, linda. Ela parou aqui. Dora, é a hora de... O que que acontece do brush com ela na parede? Ela cai no chão. Ela cai pro... Uh, que legal. Dora, agora é uma boa hora pra você dar um channel, que aí você curta todo mundo aqui, ó. É, pode ser uma boa. A galera tá muito chocada, hein? Aham. Se tiver Blast também é uma boa. Ó, não entrem nessa reta, pelo amor de Deus. Não vou. E eu vou dar um passo de ar. Mentira. Beleza, então. Podem curar quatro aí, cada um de vocês. Uma já dá hora. Sua vez, Elord. Não, só anda pra cá. Peraí. Não, peraí, peraí. É pra cá. Mais um. Mais um. Você está na minha frente. Pra eu dar uma investida. Tem uma porrada de mesa no meio. É. Não dá pra me mexer daí. E tem um Pepe adora no meio também. É, então. Por isso que eu falei pra eu andar mais um pouco. Ou então. Se eu... As mesas não deixam andar. As mesas não deixam andar. Caio. Eu sou grande, Caio. As mesas ainda são grandes também. Você ocupa dois quadrados agora. Tá, tipo... Eu vou vim pra cá pra, tipo, tentar flanquear ele depois quando eu chegar. Se eu só quiser vir aqui, Elord, aqui não me atrapalha. Porque eu vou dar o... 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 O rush nesse daqui. É que eu não sei quanto que ela bate ainda. Então... Eu vou pra cá primeiro. Ah, tá. Entendi. E eu paro aqui do lado da Dora. Beleza. Em posição defensiva. Peppa. Sua vez. Eu quero subir na... Mesa aqui. E eu vou usar uma linha nela. Você vai se mover ali, Peppa. E eu vou usar uma linha nela. Ela está usando uma lança. Ela... Ela consegue te bater aqui, se você se mexer. Desse jeito. Consegue. E se eu der um passo de ajuste? Ah, aí você pode andar de boa. E se eu der um passo de ajuste pra cá? Ou você pode tomar ataque de oportunidade pra eu não parar no meio do meu... Você pode usar. Porém, quando você faz isso, ela sobe na mesa. Que diabos ela fez? Tem um passo de ajuste também. Ela... Pode fazer isso? Ela preparou um passo de ajuste? Não. Ela tem Step Up. Ah, tá. Que é um kit que faz com que quando alguém ajusta, ela pode ajustar junto. Hum, legal. Então eu vou aproveitar e eu... Ah, se você usar magia, também ela pode me bater, né? Ela pode te bater. Ah, o Stay lembrou de uma coisa interessante, realmente. Tipo, a arma de distância diminui quando você lança ela, provavelmente. Uhum. Quando sai de perto. É, eu acho que a arma de distância não aumenta o dano, não. A arma de corpo a corpo, sim. Sim. Uma arma de arremesso. O que que faz Dazzle? Qual dos dois? Daisy ou Dazzle? Daisy. Dazzle. Deixa eu ver. Se eu não me engano, perde um turno, não é isso? Daisy, eu acho que ela perde uma ação durante um turno. E o Daisy... B, A, Z, Z. L, E, Z. L, E, Z. Deixa eu ver. Ó, uma criatura... Se você afeta criaturas com menos de 4 HDs, tiver mais criaturas não afeta. Provavelmente não funciona. Aí a criatura está na edificação em turno. Ela não segue a edificação em turno. Se quiser atrasar... Ah, apesar que eu não vou tomar ataque por Tindale, Gur. Não, eu quero saber se no meio do meu Burrush, se eu tomar o ataque dela, por causa que eu passar nesse quadradinho aqui, para o Burrush Não sei, depende do que ela fizer, normalmente não Então vamos descobrir agora quanto ela bate Então você vai usar uma magia, Pefa? Vou, vou tentar usar varinha Ah, varinha não dá ataque por tendade, só bater Ah, não? Então tá Não, varinha de boa Beleza, então você pode lançar varinha, ataque de toque à distância, acho que você acertou, acertou Deixa eu ver se tem alguma coisa de proteção contra isso Eu juro que eu achei que tinha alguma proteção contra ácido, deixa eu verificar aqui na ficha dela Ah não, é contra fogo, Pael, você tá falando muito baixo Ah tá, pronto Beleza, dá o dano, Pefa, 2x4 Peraí Beleza, então você jogou a flecha de ácido nela Tipo, e basicamente Estevam, seu safado, para de assistir nossos jogos para ficar pegando até eles E continuou lá o ácido nela, pegando coisa de ácido nela O rosto dela tá derretendo e continuou o ácido lá, ela brava e pronto para bater Sua vez, Tordech Vou dar um brush Beleza Beleza Quando eu cheguei nesse quadrado aqui, ela vai te bater um ataque de oportunidade Cadê, cadê, cadê Ahn, você tá pensando como investida nesse brush, tá né Funciona Tá, então eu te acertei por conta disso Eu causei 21 de dano Uau E você fica parado aí, porque eu tenho um standstill Paradinho aí Isso foi chato da parte dela Nossa Foi pra caramba Vocês não conseguiram se mover em um lugar da hora, né Nossa Vocês se moveram pelos lugares mais cretinos Puta que pariu Eu garanto, eu queria ter parado mais pra frente Cara, você viu o anão correndo com o escudo Ela pega ela E enfia por cima do escudo Pega no pescoço do anão Sai sangue pro dono Você nunca viu o anão machucado na sua vida Nossa Vamos lá, né Um Dois Três Quatro Ainda que eu acerto ela, né Acerto Você consegue Beleza Então, vamos dar um soco nela Fazer o quê Nossa Você acertou É Tem gente que falar não E Aquele soco na cara dela Ember Ah, essa safadinha Ela tá atacando então Vamos lá Que voar em ela Tá tirando o quê? Ataque Beleza, eu não passei Então eu tenho menos oito em ataque Não, menos do dois por oito Dois Isso Tipo, ela Teoricamente O coger deu um super soco na cara dela Que quebrou o nariz dela Assim, sabe? Pua Só que ele deu Quando chega a vez dela Quando chega a vez dela O nariz se endireita Que desgraça Hum Fast healing Vocês sabem por que Que ela acontece com ela? Provavelmente é algum Fast healing Magia Tem infernal healing Que te dá um De turno Cara Ela curou bastante Não foi um Não foi um Não foi um Ele curou um só Beleza Eu vou dar um Cleave Batendo o Hogar E no Thor deck Basicamente Eu acertei o Hogar Causei 25 de dano Que? Mas o Thor deck Parou no escudo dele Calando 25 me derruba 25 me derruba Também Caramba Da um Ou cura alguém O problema Eu acho que vai ser difícil Vai ser difícil Ela cura O Hogar Tá cargado Vai ser difícil Ela cura Ela vai ter que andar Muito Pra chegar no Hogar Não Dá um Cheap pra cima Aqui na diagonal Tem um Channel Energy Basicamente sobrando Ela tem o Energy Tem um Channel E um Energy Então gasta o Channel Entendeu? Ai Não me cura a gente Uma vez O que foi? Não O que você falou? Dá um Shift Pra cá Do lado do Thor deck Aqui Entre o Thor deck Que peca Deppa E ai Você pode curar Todo mundo O Channel Não dá? Não toma Atacapertunidade? Não O Channel não toma Ah então A cura dá O Channel não Galera Por que vocês estão entrando Em posição de Critico De Critico Não de Cleave Eu não sei Também A não sei Que essa mulher Tem a Critico A galera Que formou O Cleave Lá Depois de mim Ah Segui isso pra todo mundo Cura em 6 Eu não queria ser Desanimador não Mas mais 6 Da minha vida Vai fazer muita diferença Para de reclamar Você acabou de ganhar 6 de vida Olha Eu acho Talvez De 5 23 Que o Ricardo tomou Acho que não mudou Eu dou Um passo de ajuste Aqui pra baixo E bato nela Eu consigo subir em cima da mesa Junto com ela? Consegue Então eu subo em cima da mesa Junto com ela E bato Então tá os dois em cima da mesa Lá Eu vou arrepender uma récara Vamos ver Sambando ali Vamos lá Gordo Você vai vir Sambando na cara Na sociedade Nossa, que a gente tá Dota Você não acertou Ela tem alguma penalidade Em ataque ou defesa? Não sei Foi ataque Foi ataque Se não acertou Tá, beleza Nossa, velho Sua vez, Peppa Mas não tem mais 2 no flunk com o Hogar? Eu tô flunkando com o Hogar? Não, eu queria que tá aqui, ó Um Hogar Sambando com o Hogar Desce aí, o Hogar É, então É a ideia Beleza Ela não foi até de você ver o Peppa Essa vez Deixa eu dar o dano do meu D4 primeiro Ah, é verdade Verdade Dá o dano aí do Asking Boa Boa Olha só Uma boa dequitida nela Calma que isso ainda não foi tudo Porque eu vou tentar derreter ela de novo E eu acho que você acertou de novo Acertou de novo Até o Tato falar com a varinha jogando aço Mas toque é a melhor coisa Vocês acertam muito fácil Ô Peppa, quantos cargas você ainda tem na varinha? Poucas Eu tenho mais duas depois dessa Caralho Por quê? Quanto tempo a gente aguenta ainda com a varinha? Eu não vou ajustar, eu só vou andar pra frente Porque se eu ajustar, ela ajusta Não, ela só pode ajustar quando vocês fogem dela Fica tranquilo Ah, tá O que você acha de jogar ela aqui, Costello? Não, não faz isso não Pra quê? Deixa ela ir, velho Bate nela, ela precisa morrer, velho Não precisa se ajustar, ela precisa morrer E ali eu vou pegar flunk com o Kukwani Vou dar um stone strike então Isso aí, morrer Beleza, manda bala Ô rapaz, acertou Mais um lindo dano Doze de dano Foi um puta danão Ela tava esperando Por isso o machado virou de pedra No peito dela Ela não tava esperando isso não Foi bonito Rogar Deixa eu ver a vida dela Ah, isso que eu gosto Baixo Aqui eu tô flunkingando, né? Tá flunkingando Vamos lá, soquinho Por favor, flunking Nossa Cerro de dano Cerro de dano Meu soco são desanimador Quando você precisa dele Ember Tira a serra dela aí Arranca até a vida Bom, agora eu vou tirar a serra É, roguer, você quer ganhar bônus pra atacar? Olha, velho Aqui eu preciso de ganhar a vida Sinceramente, eu acho que o próximo ataque eu morro, velho Quem que é o próximo agir? Eu, ela Você quer ganhar? Ela Penalidade eu já dei, cara E dependendo como for, ela vai dar um clave que vai matar eu e o Ricardo Eu acho que ela não consegue porque ela tá com uma arma de racha Acho que ela teria que trocar de arma Ela acerta pra trás Ela ainda vai tá a 5 feet da gente Acho que ela só vai conseguir acertar o Ricardo Se ela fizer isso Deixa eu ver o negócio Aí ela acerta você e o Ricardo É, então Daí eu grudo ela no aparelho É, então Se você não morrer antes Ah, mas a minha segue é Ah, o que que é um peido pra quem tá cagado? Olha lá, eu comi a tonela Funciona Se funcionar, cara, eu vou bater ele pra ela Então você PAH! Gospe nela Vamos lá, vamos lá Reflexos, né? Eu acho que eu volo pra ser, tá, peraí Não, mas acho que eu vou ter que chegar pra frente Porque é 15 feet range Você vai tomar ataque de profundidade? Não 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 15 feet, não, espera só que não Então, né? Ai Eu venho aqui pra não ter um footpeg nela Beleza Tem penalidade quanto de covers aí das cagadas das galeras, tá? Menos 4 Você não tem que fazer se for ataque, hold A gente só não cuspe não, não Tá Droga Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, eu simplesmente acerto ela, cara E ela rola um reflexo sobre alguma coisa? Isso Tá Nossa, um gospe aí nela Essa galera aqui ficou cuspindo nos outros E eu rolo reflexos Qual é a dificuldade? É, 16 Eu passei Puta Foi 19 Então, paciência Então, ela esquiva dessa coisa Vez a Nox Tipo, ela dá um posto, a gente pra cá E novamente dá um cleave, começando no Hoggar e no Cotorda Ah, vou tirar um Ah, móvel, malditos Vou tirar um Quanto é só C.A. ou Hoggar? Ai, 14, acho Ah, 21 de dano Nossa, meu Ui Mas eu errei, mas o Torda que eu errei Torda que é difícil você vai estar, cara Como é que você considerou que ela está tomando o... Menos 2 mil Sim, menos 14 C.A, cara Aham É 14, cara 14 C.A. não é C.A. É 14 14, vai ser indecente, cara Sim, menos 8 Vem, 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 vem Tá piscando ali Sua vez, Dora Acabou as curas? O Hoggar caiu Levou a lançada e caiu no chão Sangrando Ai, eu corei 5 Ah, é? Tem 5 Ah, eu vou atirar daqui não Ô, Caio, tem algum teste para saber de onde está vindo esses 5 de healing? Se é uma magia, se é natural ou sei lá Simplesmente lógico Não, tem um anão na minha frente Não entendi Não entendi, o que você quer fazer, Dora? Eu quero atirar na mulher, me toma no... Não, cura o Hoggar Ou dá blazes, faz alguma coisa para ajudar no combate Tipo, o dano em si ela vai regenerar no próximo turno O que você causou de dano? O que você causou de dano? O dano dele está na frente E eu acho que sendo causador Ela deve disparar até a RD Tira esse Curve daqui, por favor Não tirei o Curve A vida dele está aí dentro de mim Eu posso ser de cura Eu vou... Aqui, mas quer civilizar? O Labilize só não morre, ele espera de morrer Mas ele não cura Mas também não é ruim, pra falar a verdade Se pá é até melhor Porque tipo, do jeito que está se ele levantar e tomar mais uma, aí ele não volta É E... É Tu vai dar uma instabilize nele então? Sim A não ser que ela seja berserk e querer matar ele realmente Então você toca o Hoggar e as filhas dele se fecham e para de sangrar Se não está mais sangrando o Hoggar Sua vez, Zellward Tá tipo... Eu estou com vantagem de high ground com ela, né? Tem, tem sim Tá, eu vou ficar aqui mesmo, eu vou bater... E vou bater nela Daqui de cima Ah... Nah... Tá difícil pegar a seada dela Ah não, pera... Eu tenho mais um... E... Tenho... Penalidade na seada que a Ember deu Pega Foi no ataque que a Ember deu, não foi? Ah, ela não joga... Tá... Não... Por isso não pegou não Não... Ele só vai um pro lado, daí fica melhor pra mim Pode ser, eu dou um passe de ajuste pra cá Depois que eu bato nela Exato Peppa, cola o seu ácido aí Tô vendo que é o ácido que tá fazendo a diferença, hein? Ah, então Acho que a maior parte do dano foi eu que causei ela Ah, a gente não acerta nada Derrubando de buraco Sua vez, Tapa É, vamo lá, né? Vamos torcer pro W Cebão Esse é o Nemesis dela, Tapa Acertou Agora vamos torcer pro FUN 8 aqui, hein? Ô, rapaz FUN 8 já tava meio machucado, tudo derretido A armadura derreter, ela derreter, não tá feia a situação dela Tor deck Bom, eu ajusto Eu acho que vou ajustar pra cá É, porque se eu ajustar pra cá, daí ela vem pra cá e dá aquele lead Vou ajustar pra cá Ah, ataque normal, né? Isso é terror grande Tem mais um pro tá mais alto que ela Não, cara E a maldição da não volta Sem power attack nesse momento, eu acho Beleza Se dá um ataque, ela bloqueia a cabeça dela O Huger tá desmaiado Ember Tira a Seada dela Ou alguma outra coisa do tipo Bom, vamos tirar a Seada não Sinceramente E sinceramente, acho que pros próximos boss Mude sua prioridade Tira primeiro a Seada, depois o ataque Na verdade Na verdade, eu tirei o ataque Na hora que ela pulou Aham Aí depois eu atirasse Ah, mas aí pra tentar proteger vocês Eu dei o Spit de Tango Footback Aham Se fosse funcionar interessante, é bom Então É então Porque aí a Dying Tango Toma menos 2 pra acertar Aham Não, isso com certeza Vamos lá, Ember Uai, né? É Que dá CA Eu tenho um buff legal que eu quero jogar em você Olha, eu passei Mas eu ainda perco um turno, né? Querendo ou não Uhum Fez da Nox Ela se vê assim, cercada Ela cura 5 primeiro Ela cura 5 primeiro Ela se vê assim, cercada Um anão do lado Um elo guarde do outro Ela tá pegando ácido ainda Ela acha que não tá fácil Ela dá um passo de ajuste pra trás Mas Fecha os olhos E começa a pronunciar A palavra de infernal Aham Eu tô querendo Até a oportunidade, viu? O Hogan Hogan não O Thordech Pode bater Bom Tem mais um no High Ground Tem mais um High Ground E tem mais um... O espaço acertou, cara Cara 11 danos Você acertou Você acertou Tipo Tô com 2 de vida E agora eu vou rolar O meu concentration Pra ver se eu vou ou não Perder a magia O dano vai ser alto pra cacete Só um 20 Não Eu perdi a magia Não Não Boa Eu tô me sentindo aquele carinho do Martelha Topeira Tipo, em cima do cara batendo na cabeça Eu fui pra cima do anão porque eu achava que ele estaria menos que o eu Eu vou guarde Eu fodi Você encerrou Então, né? É a vontade divina, Caio Meu Deus, é mais forte que o seu Uma vez, Dora Zling, zling, zling Agora pelo menos tem uma vantagem Se tipo Todo mundo errar a partir de agora, ela vai tomar ácido no meu tour Sim É É Morreu Aquela volta Enquanto a gente não parar o Regeneration dela, ela volta Aham Dora, Dora, Dora Ela não? Talvez Talvez Bora, bata na mulher, vou matar Beleza Aqui Ah, isso pode ser que ela te mata, se você for na data que você andou Ela tem a Oi? O que foi? Vou tentar roubar o kill de vocês Beleza Ela vai te bater no meio do caminho Você vai ter uma dano, provavelmente Vai lá Ah, então Te causei 24 de dano Eu acho que ela ficou parada Não, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Eu acho que a Dora caiu Eu não sabia dos números Não, mas A Dora caiu É Eu acho que alguém caiu Mas alguém caiu Ela ainda não caiu Ela ainda não caiu Não, mas faltou pouco, sabe? Ela tem 27 de vida Tomou 24 Tu vai bater nela com o que? Nossa, mas pera aí, minha super amadura que você acabou de elogiar Comparado com o ataque dela Ela tá sentando o toalha, cara. A super mega lança dela. Com ela não tem dessa não, cara. Eu vou adaguear ela. A daga? Vai lá. É. É melhor, né? Dessa posição é. É, daí sim. Acho que eu vou errar vai ser muito triste. Aeee! Tuch! Ela tem menos dois da CA. Só que ela não tem mais um duro. Não tá por aqui. Não acertou. Não acertou. Foi por muito pouco, sabe? Que? Você errou. Por muito pouco. Por um dado, na verdade. Eu não posso te ajude pra cima da mesa, ó. E ataco ela. Eu não tenho aquele... Eu dei bless? Não, você não deu bless. Não. Não. Não, não vai hoje. Mas não, ela esquiva. Pé! Oi! Dá o seu aço. Você já andou, Dora. Você fica ali. Não pode dar um passo no final? Não, não pode dar um passo no final. Não, não. Não, não é por isso que você anda. Cara, o astro recorroi ela e ela cai inconsciente. Vou jogar a lança dela pra ficar longe. É, tive a lança dela, tipo qualquer arma que ela tiver. Mordaça ela também. Tipo, ela continua regenerando, se vocês não dão vontade de ela parar de regenerar, ela vai... Ah, baby, tipo... Dá uma analisada nela, vê o que tá fazendo ela regenerar. Qual o nome de planes aí, Peppa? Não, pera. Continua batendo, gente. Enquanto a gente não dá as copias, vocês continuam. Vai lá, vai estudando. Peppa, basicamente quando você olha aí, ela foi feita algum tipo de... como posso dizer? Ela foi ligada a um diabo, ela foi bound a um diabo. Então tipo, ela adquire várias habilidades especiais. Entre elas, regenerar dano. Ela só morre se ela toma dano good. Toma dano que seja considerado good. Tipo, tipo, ela para de regenerar. Pera. Mas, vocês podem afogar ela. Calma. Não, isso é muito de boa, cara. Calma. Calma. Eu já tô pegando ela pela perna para ir a... Calma, eu passo uma poção de blaze weapon. Calma, caralho. Eu tô pegando a perna dela. Não, primeiro um kudega. Uma adaga. Você tá pegando uma adaga. Eu passo a poção de blaze weapon para o anão. Toma. Ah, tem uma blaze weapon. Calma. Kudega. Beleza. Beleza. Só atacar. Não tem que fazer nada. Só dar o dano aí. Só rola o ataque. Só rola o ataque. É uma poção só. Na verdade, chega a ser uma poção. É uma... É uma... Como fala? É um óleo. Você joga o óleo no seu machado. Se limpa ele de óleo. Levanta. E desce. E cara... E... Se a estraçalha a cabeça dela. Caçou trinta de dano. E... Três vezes, né? Porque o degrafo crítico automático. E... E ela pode regenerar. Que bom! Agora falou algumas palavras que incentivem a gente. Vai lá, pode. Morre, filho da puta! Já temos o nome do episódio, né? Opa, Dino. Sempre inspirando o grupo. Se você for de vinte e cinco no meio da vinha investida. Tem fonteiro que eu deixo essa bosta viva. Morre, filho da puta! Beleza, então. Beleza. Se desce o machado que o Mortelo... Abençoa a água nela. E ela cai. Bem... É... Vou passar o loot pra vocês só. Mas a gente para por aqui. Beleza? Riu! Oi? Riu! Eu acho que ele é curador aqui. Acho que ele acabou com os tritinantes dela já. Acabou. Ela tem uma magia de cura só. De curir. Troca. Especial. Tem menos coisa ainda. Ô, Ricardo. O Estefan falou que essas palavras de sabedoria serão imortalizadas. Beleza. Ela tem um cloak de resistência mais um e duas poções de damage armor, a Monge. Beleza. Ah... Nox. A Nox tem coisa. Essa Nox tem coisa. Ela tem... Uma Shenmail mais um. Uma Glaive mais um. Quatro Toring Axes. Um Cloak of Resistance. Um Ring of Deflection. Uma cama. Cama. É. Pó de diamante no valor de 500 GP. Uma chave de nitro igual àquela que vocês tinham no Hexas, que abre tudo. E dinheirinhos aí. Nossa. O que é a lança dela? É uma... Uma Glaive. Uma Alabarda. Mais ou menos. Mais um... É a arma do Shinzau. Ah... Deixa eu ver. Essa sala que vocês estão, essa sala grande aí, tá cheia de livros espalhados por aí que os monges estavam analisando. Ah... Então, tem basicamente 900 GP em livros aí. Muito livro. E vitoricamente proibido, sabe? Emquele Axe. Por contar alguma coisa que não deveria ser contada. Então, desanimo bastante em conta disso. E na sala da Nox, vocês podem entrar aqui pra ver, ó. Agora que eles mataram ela. Venham aqui, pessoas. Tirou o buraco. Fui embora já. O morto tá rolando. Não, pode voltar assim aí. Pode voltar. Deram as poções pra você. Você voltou ao normal. Um de vida aí. Dei nada pra entender não. Eu sim. Pera que eu não sei sentir a poção pra dar. Eu não gosto de passar até uma rolha aqui. Agora foi. Ó. Nesta câmara colossal, assemelha-se a um teatro. Com um teatro arqueado, pintado mais ou menos como o céu noturno. Com lanternas penduradas irradiando uma chama fria e esbranquiçada. Então, parece um teatro com umas lanternas lá em cima. A sala apresenta uma visão incongruente para uma câmara subterrânea. Um jardim resplandecente. Completo com viacho murmurante, um caminho de pedra de cascalho e todo tipo de floração e plantas furtíferas. Um jardim muito bonito que você nunca viu de barjato. Doutor, né? Isso não tem nada a traduzar não, não. Uma trilha atravessa... Não, pra digitar. Uma trilha atravessa pela grama exurbante, passando sobre uma pequena ponte pedonal em direção a uma distante colina coberta de livros na extremidade oposta. E o riacho cai de uma cascata do norte da câmara e então flui através de grades para o sul. Então, tem uma cascata aqui na cachoeira. Cai um riachinho. É bem raso esse riacho. A Dora fica no joelho da Dora esse riacho. É bem baixinho. E o pessoal pensando em jogar o cachorro lá dentro. Aí no final das coisas da Nox, eles tem alguns livros. Um monte de livros aí, tá vendo? Aí atrás. Vocês reconhecem que esses livros aí são semelhantes aos livros que foram criados a partir de vocês. e eles vão esconder aqui. Sabe o... Um semelhantes aos livros. Vamos ler o Diário Secreto de todo mundo aqui? Tipo, vocês dão uma olhada aí rápida nos livros e vocês percebem que esses diários são as memórias dos monges que moravam aqui. Não os monges que vocês mataram, os monges que cuidavam desse local aqui. E entre, você dá uma olhada rápida, vocês estão gastando um tempo lendo aí e tal. E entre essas memórias, tem a memória de alguém chamado Pórsia Victocora. Que é a mãe do Rexus Victocora. E tipo, tem várias memórias diferentes aí, assim, coisas assado. Mas uma memória em específico chama a atenção de vocês. Essa memória diz que há mais ou menos uns anos atrás, uns dois ou três anos atrás, um homem, um viajante conhecido, um viajante bem falado, né? Chegou até esse templo aqui dos monges e pediu pra eles lerem um livro que eles tinham aqui. Este livro é o... Cadê? É o Book of the Dimmed. Tipo, existe teoricamente a lenda que tem um livro que conta sobre demônios, diabos e outras malignas. Se você juntar os três volumes desse livro, você tem um artefato poderosíssimo, maligno pra caramba. Teoricamente, aqui tinha uma edição desse livro, que é a parte diabólica dele, o capítulo sobre diabos. Então, esse homem, ele veio até esse templo aqui de Yorori e pediu pra ficar uma hora com esse livro. Como o cara era um cara bem... Famoso, digamos assim, entre os que dizem Yorori, eles permitiram que ele tivesse isso. E o nome desse homem... Eu vou escrever pra vocês aí. Treyobazer Huni. Alguém sabe alguma coisa sobre essa pessoa? Treyobazer Huni. Treyoblazer, né? Treyoblazer Huni. Algum na rola de... Eu posso falar no ability? Eu tenho history. Tô sem local. Eu vou pedir pra vocês falarem inteligência, na verdade. Qual a inteligência do local? Nossa, pera que... A gente tá com três. Isso, tá com inteligência. Aham. Foi desse 11. Fui mal pra caramba. Todo mundo pode rolar, cara. 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 Todo mundo pode rolar. Destreza, um cariz... Não rola não, cara. Ela não é inteligência. Inteligência é um manjo pra caramba aqui, ó. Nossa! Mentira! Acho que eu fiquei no lugar errado. Mas eu fiquei no lugar errado. Mas eu fiquei no inteligente e apareceu assim, ó. No attribute was found. Paladina, cara. O anão, cara, depois de suas palavras de sabedoria, conseguiu perceber alguma coisa. Você começou a olhar as letras desse nome e parece que você consegue reordenar essas letras pra escrever uma outra palavra. Oh, verdade. Ela tá escutando. Provavelmente Trunin. Barzillai. Tem um mais errado. Safadão! Nossa! O que que é do Barzillai? O nome é um anagrama pra Barzillai e Trunin. Então Trunin já tá aqui antes. Provavelmente por causa disso que ele sabia. Esse lugar. E pediu pra ler o livro, né? O Book of Dimmed, que é um livro profano, muito importante, né? Que fala muita coisa. Que eles tinham aqui, teoricamente. E vocês não encontraram esse livro, diga-se de passagem. Então provavelmente ele se apoderou. Vocês não encontraram o livro aqui. Provavelmente se apoderou dele. Provavelmente se apoderou desse livro. Uhum. E bem, acho que paramos por aqui. Foi mais tarde do que eu esperava. Dora tinha que parar uma hora. E terminamos a primeira aventura. Primeiro livro. Acabou, finalmente. Passo XP depois e qualquer coisa que tem que falar. Ah, vocês estão certamente no nível 4. Depois eu passo certinho, mas vocês estão no nível 4 com certeza. Eu tenho meu familiar. Obrigado pra quem me assistiu. E voltamos. Eu acho que eu não vou per... Barba agora. Bom, valeu pelo jogo. Valeu. Próximo. Próximo. Beijo na bunda e até segunda. Falou. Faladinho das palavras. Faladinho das palavras. Fremoros. Faladinho das palavras. Faladinho das palavras. Faladinho das palavras. Obrigado.